Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que, se tu tá aqui, provavelmente te incomoda bastante. Acne nas costas. Se tu já tentou de tudo e não consegue resolver, fica aqui comigo até o final, porque eu vou compartilhar dicas valiosas e uma rotina completa pra te melhorar de vez. E no final, como sempre, eu vou compartilhar uma parte de algo que eu gosto de ler muito pra trazer uma mensagem especial pro teu dia. Vem comigo, que eu vou te contar. Acne nas costas é algo com o qual eu pessoalmente lutei por muitos anos, então eu entendo muito bem como que isso pode afetar a tua confiança e até causar um desconforto físico. Mas a boa notícia é que existem soluções que funcionam. No vídeo de hoje eu vou te contar quais são as mudanças de estilo de vida que podem te ajudar, quais os produtos de venda livre são mais eficazes e, claro, quando que é a hora de procurar um médico dermatologista. Ah, e se tu ainda não me segue lá no Instagram, passa lá pra acompanhar dicas diárias de cuidados com a pele. Vamos juntos melhorar a sua pele um passo de cada vez. A gente começa com a mudança de estilo de vida. A primeira coisa que tu pode fazer é implementar algumas mudanças simples no teu dia a dia que já podem fazer uma grande diferença. Por exemplo, trocar os seus lençóis e toalhas pelo menos uma vez por semana é um grande passo porque isso vai ajudar a remover aquela sujeira, aquele óleo e aquelas bactérias que ficam acumuladas na tua pele enquanto tu dorme ou quando tu te seca. Outra dica é sempre tomar banho logo após o teu exercício físico porque suar e deixar o suor na pele o dia todo é pedir pra tua acne aparecer. E se tu tem cabelo comprido, igual o meu, tenta prender ele enquanto tu seca porque muitos shampoos e muitos condicionadores podem entupir os porinhos das tuas costas. Então essas pequenas mudanças vão te trazer aí grandes resultados. E te lembra, o que tu faz todos os dias é o que vai transformar a tua pele. Agora vamos falar dos produtos que tu pode usar em casa pra tratar a acne nas costas. O primeiro passo é usar um limpador à base de peróxido de benzoíla. Esse ingrediente é ótimo pra reduzir o excesso de óleo e matar as bactérias que causam a acne. Tu pode começar com uma concentração de 4%, que já é eficaz, ela é menos irritante pra tua pele. E a outra opção é usar ácido salicílico, que também vai te ajudar a limpar os poros e a reduzir a acne. A boa notícia é que hoje em dia existem sprays de ácido salicílico, o que pode facilitar muito a aplicação do produto nas tuas costas. E se tu ainda não é membro aqui do nosso canal e não nos segue no Instagram, já é a hora de acompanhar mais de... Olha, tá até metido girando a concentração. E eu te convido agora pra se tornar membro aqui do canal, porque como membro tu vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos com dicas detalhadas e aí tu vai poder participar de lives que são exclusivas pra membros. Então lembre-se que cuidar da tua pele é um processo e que tu merece todo o apoio nesse caminho. Claro, se tu ainda não me segue lá no Instagram, como eu já disse, já corre lá, porque lá tem dicas diferentes do que eu passo pra vocês aqui no canal do YouTube. E lembre-se, se tu tá um passo de transformar a tua pele, por que não começar hoje? Agora, se tu já tentou todos os produtos, ainda não viu uma melhora significativa, pode ser a hora de procurar um dermatologista. Antibióticos de uso oral, como o doxiciclina, podem ser recomendados em casos mais graves e pra aqueles que tem, por exemplo, uma acne cística, uma acne severa. E existe também a opção da isotretinoína, que é mais conhecida como rocutan. Mas isso tudo precisa ser avaliado junto ao teu médico, porque são tratamentos potentes que exigem um acompanhamento mais especializado. E se tu ficou comigo até agora, chegou um momento especial pra mim, que é a leitura da Bíblia, porque pra mim, cuidar da pele é também cuidar do tempo que Deus nos deu e nada melhor do que refletir sobre isso com uma palavra de sabedoria pra fechar o vídeo de hoje. Hoje eu quero compartilhar essa parte da Bíblia, porque aqui no nosso minuto final a gente sempre lê um pedacinho e eu me propus a ler a Bíblia inteira aqui com vocês. Ela lhe dará mato e espinos e você terá de comer ervas do campo, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva para ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte, agora o homem se tornou o comum de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra na qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Um beijo grande a todos, brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo e eu espero vocês nos nossos vídeos da semana que vem. Tchau, tchau!